As forças de defesa israelenses e o Exército dos Estados Unidos apresentaram nesta quinta-feira a Operação Juniper Cobra 2018, o maior exercício militar entre ambos os países, que conta com a participação de 2.500 soldados norte-americanos e 1.400 homens das forças israelenses. As manobras simulam o deslocamento de forças norte-americanas para Israel em apoio à defesa antiaérea israelense. Os militares treinam respostas a ataques de mísseis computadorizados em diversos cenários possíveis. Esta é a nona Operação Juniper Cobra desde 2001 e neste ano acontece entre os dias 4 e 15 de março. O treino militar tem como objetivo fortalecer a coordenação e cooperação entre os exércitos dos dois países.